Ano de eleições e o prazo para o eleitor regularizar o título já foi determinado, que é até o dia 4 de maio. A gente vai saber agora como o eleitor pode proceder, porque houve algumas mudanças para poder contribuir, ajudar o eleitor nesse ano. A gente vai conversar agora com o Elber Medeiros, que é chefe de cartório, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Elber, teve algumas mudanças e também tem esse prazo já estipulado. Exatamente. A justiça eleitoral aqui em Rondônia voltou a atendimento presencial dia 21 de março, segunda-feira. Até então, o atendimento estava sendo feito exclusivamente por meio remoto, pela internet, pelo WhatsApp, a gente conseguia fazer tudo. Hoje, a gente faz também esses serviços presencialmente. O eleitor tem até o dia 4 de maio para procurar a justiça eleitoral, para fazer qualquer mudança em seu cadastro eleitoral. Então, ele pode nos procurar para fazer uma revisão no seu cadastro, mudar local de votação, nome, acrescentar sobrenome, no caso das pessoas que casaram e teve alguma alteração, transferir o título de eleitor para outra localidade. Então, todas essas operações até o dia 4 de maio. Lembrando que nossos serviços na internet estão também disponíveis. O eleitor consegue, hoje, tirar, fazer impressão do título dele pelo site do TSE, mudar o local de votação também pelo site do TSE. Lembrando que mudar o local de votação não é transferência. Se for mudança de domicílio, precisa, mudança de cidade, precisa vir aqui ao cartório eleitoral. Certidão de quitação também a gente consegue fornecer pela internet, mas, caso queira o eleitor, principalmente aqueles que chamam de excluídos digitais, que não têm acesso a esses meios de informática, de comunicação, eles podem vir aqui, o cartório eleitoral, que faremos esses serviços. O cartório que hoje também mudou de local também aqui do município, Weber. Isso, o cartório eleitoral em Rolim de Moura, ele está atendendo, estamos atendendo temporariamente no novo prédio, porque o prédio da Justiça Eleitoral está em reforma. Estamos na Rua Corumbiara, de frente ao Tribunal do Júri, ao lado do fórum aqui da cidade. O horário de atendimento continua o mesmo, das 11h às 18h. Isso, estamos atendendo de 11h às 18h. Há uma possibilidade de mudança nesse horário, está sendo discutida lá no tribunal. Então, se o eleitor tiver com dúvida, estamos em março, lá para meados de abril, tiver com dúvida no horário de atendimento, dá uma ligadinha para a gente, a gente informa o horário. Hoje é de 11h às 18h. Há uma mudança também na questão de escolas, locais de votação aqui no município? Sim, aqui em Rolim de Moura temos um local novo de votação. Então, a gente pede para que os eleitores ali do bairro Planalto, caso queiram, mude o seu local de votação para a escola Monteiro Lobato. É um local novo, vai ter menos gente, menos aglomeração, tem uma estrutura adequada a receber esses eleitores. Então, caso queiram, eleitor do bairro Planalto, venha ao cartório ou peça a mudança de local de votação pela internet. Vai ser bem tranquilo, primeira eleição nesse local novo. Então, acho que ele está mais tranquilo, mais fácil de votar do que em outras escolas, como, por exemplo, Cândido, Seja, Tancredo, que são hoje bem cheias, né? É uma alternativa para viabilizar o exercício do voto. O voluntário já para eleição, já está havendo esse cadastro? Como é que está funcionando? Ou tem um prazo ainda para poder essas pessoas procurarem? Sim, já estamos recebendo. Quem quiser trabalhar como mesário voluntário ou outra forma de colaboração, a carga das urnas, enfim, a gente já está recebendo. Se quiser vir ao cartório, se apresentar, a gente faz aqui o registro. Se quiser também, pela internet, entra no site do TRE, tem a opção lá, mesário voluntário. Se inscreve, a gente vai receber um e-mail e vai guardar essa ficha com o interesse desse eleitor de trabalhar conosco.